Eu acho que começou com uma brincadeira mesmo, assim, eu e os meus amigos da época, nós éramos adolescentes, com 13, 14 anos, e a gente brincava de dublar. Na época, eu lembro que a gente dublava a Daniela Mercury, ai, eu ensaiei essa música essa semana, aí a gente brincava, colocava uma toalha na cabeça, ia brincar de dublar, nós dublávamos até a descarga do banheiro. Olha, gente! E a Sarah começou a fazer show numa festa de lançamento de uma escola de samba em Cuiabá, que ia estar se lançando, e aí eu conheci as pessoas certas da cidade, que promoviam festas GLS, e essas pessoas me apresentaram para outras pessoas que foram me ajudando, com figurino, com maquiagem, porque eu não sabia nada, né? Então a drag pra mim é isso, é um personagem, mas ao mesmo tempo é um alter ego, assim. Tem muito de mim nela, ela me dá visibilidade, porque eu de júnior, eu sou apenas o cabeleireiro, o maquiador, né? Que eu posso influenciar com o meu discurso, com as minhas clientes, mas fica bem limitado. E a drag, eu posso estar mostrando o meu pensamento através dela, através da arte. Às vezes é uma música que eu, uma dublagem que eu faço, uma performance, e eu posso estar tocando o coração das pessoas através dela. A maquiagem é, digamos que ela é responsável por 70%, assim, da criação do personagem. Então pra transformar esse rostinho aqui de homem, barbudinho, na Sara, tem que ter uma boa maquiagem, um bom contorno. A criação da maquiagem tem que ser muito boa pra convencer, né? Porque a minha drag, ela não é uma drag muito carregada. Ela é uma drag mais feminina, mais voltada para a mulher, né? Mas, pra ter esse efeito, vai um monte de maquiagem. Às vezes as pessoas falam, ah, mas a Sara só passa um pó e tá linda. Não. Tem todo um efeito, os truques do rosto tem que estar muito bem feito. Quando começa a se maquiar, é a hora que começa a vir assim, uma coisa vai descendo, que o personagem vai se criando ali. Antes mesmo de colocar a peruca, eu já sei que a Sara já está entre a gente. E é fantástico, porque cada maquiagem é uma maquiagem. Tipo, às vezes eu olho uma foto e falo assim, cara, esse dia tava tão legal na minha make, vou fazer igual. Não consigo, não consigo, não sei o que acontece. Faço minha maquiagem há mais de 10 anos e parece que cada dia é uma maquiagem. É meio que mágico, assim. Faço minha maquiagem há mais de 10 anos e parece que cada dia é uma maquiagem. Faço minha maquiagem há mais de 10 anos e parece que cada dia é uma maquiagem.